Olha só que a viatura da polícia militar flagrou nas ruas de Oswaldo Cruz, hoje de madrugada. Pode rodar as imagens. Foi um lobo guará em plena cidade. Olha só que imagem curiosa. Os policiais encontraram o animal depois de serem acionados pelo COPOM, pelo 190. Eles disseram que acompanharam o lobo pelas ruas para garantir a integridade física das pessoas, a segurança não só das pessoas, como também do animal. O lobo passou pelo centro da cidade e seguiu até a linha férrea. Depois fugiu para a zona rural. Esse tipo de visita nas cidades está cada vez mais comum. Temos mostrado bastante aqui no nosso SBT interior. Então fica o registro aí do lobo guará. E por sorte ele está bem, não ficou ferido e já voltou para o seu habitat natural.